Música Desde a Assembleia Mundial de Saúde em maio em Genebra, quando nós já havíamos nos encontrado, essa preocupação era comum. Nós combinamos na reunião agora em Brasília de tratar deste tema em comum acordo, de uma maneira muito consensual, nós tomamos uma decisão política de criar uma plataforma comum de avaliação dos preços, qualificando um banco de preços regionais no âmbito do Mercosul, de estabelecer uma estratégia de aquisição de medicamentos de alto custo para doenças raras, comum, de tal maneira que nós possamos usar o poder de compra pública, o poder de escala, à medida em que os países se associam e, portanto, nós temos uma capacidade de negociação com as empresas que produzem esses medicamentos de uma maneira mais vantajosa para garantir o acesso aos usuários, porque hoje este é um problema em todos os países do âmbito do Mercosul. Isso ficou muito claro e essa é uma decisão que nós trabalharemos de maneira prioritária já para produzir as primeiras medidas ao longo dos próximos 30 dias. O senhor deu um exemplo aqui sobre o poder de barganha, dando os números das populações. O senhor podia retomar esse pensamento? É, olha, um exemplo que a ministra da Saúde do Chile nos trouxe já em Genebra. Quando nós compramos um determinado medicamento para uma doença rara no Brasil, nós compramos, por exemplo, para 30 mil pessoas. Esse é o universo de brasileiros que precisam, que tem aquela doença rara e que custam caríssimos. Quando o Chile, com 17 milhões de habitantes, precisa comprar, ele vai comprar para 80, para 200 pacientes. Isso faz com que ele perca capacidade de negociação com esse laboratório e pague um preço extremamente mais caro do que o que se pratica no Brasil. Então, a hora que a gente junta 41 milhões de pessoas na Argentina, 202 milhões no Brasil, 17 milhões no Chile e assim por diante, nós temos capacidade de todos juntos ganharmos no preço, o Brasil comprar mais barato ainda do que compra, os outros países ganharem muito na aquisição desses produtos e, com isso, a gente garantir o acesso da nossa população e evitar as estratégias que hoje já se apresentam em todos os países de judicialização como uma estratégia para covazer a introdução de maneira crítica, desorganizada, muitas vezes como uma estratégia comercial de novos medicamentos que sequer têm registros de segurança para o paciente. Muitas vezes os problemas que a gente enfrenta no Brasil, a gente acha que são só nossos e e essa associação do Mercosul nos pôde fazer crer com muita convicção de que é um problema em escala global, aliás, que já começa a se apresentar inclusive na Europa e em outros países. Portanto, nós decidimos que nós vamos agora lutar junto, nós vamos associar, ganhar força na nossa identidade geográfica, política e fazer valer o Mercosul para poder aperfeiçoar o nosso sistema de saúde e garantir acesso para a nossa população. Ministro, na área de transplante, o que é que tem de novidade? Na área de transplante, nós criamos um registro comum de doadores e de transplantes. É uma plataforma de informações que vai ajudar cada país a identificar o que está sendo feito em cada país, em cada serviço, de tal maneira que isso favoreça o intercâmbio, isso possa estabelecer possíveis cooperações como, por exemplo, o Brasil acabou de firmar com a Argentina para transplantes multiviscerais. Essas formas de comprar os medicamentos, voltando à história dos medicamentos, vão ser avaliadas? Existem várias maneiras de comprar e não são excludentes, né, Miriam? Não, não são. Nós podemos, por exemplo, utilizar o fundo estratégico da organização pan-americana, a semelhança do que nós já fazemos para fazer a aquisição de inseticidas para controle de vetores da dengue, da malária, como nós já fazemos no fundo rotatório para aquisição de vacinas, mas nós também pretendemos avaliar a possibilidade de mudar os marcos do acordo do Mercosul para que nós possamos, de fato, fazer uma compra conjunta, ou seja, fazer um registro que pode ser de todos os países ou daqueles que adotarem para aquele determinado medicamento e, de certa forma, a partir desse a gente ganha na negociação do preço e depois cada país estabelece o seu contrato, mas usando o mesmo valor, quer dizer, se fortalecendo na negociação. E ainda podemos utilizar uma terceira modalidade, que é, por exemplo, a Argentina, que não tem impedimento legal para isso, poder se associar utilizando uma licitação pública já feita no Brasil, desde que ela tenha melhor preço e seja vantajosa para eles. Neste caso, nossa lei de licitações não permite. Nós só podemos fazer associação entre municípios, estados, União, podemos ter relação com a OPAS, com a OMS, então nós teríamos que ir ao Congresso Nacional para fazer uma adequação na legislação. Mas são todas as situações, são possibilidades que serão estudadas agora por cada um dos oito países representados nessa reunião do Mercosul, que talvez fique marcado como uma das reuniões, dessas 37 reuniões já realizadas há mais de 10 anos, que talvez tenha trazido objetivamente uma decisão mais prática e que pegue um problema, tome um problema tão central como a questão da garantia do acesso de medicamentos para as nossas populações. E o caso para as áreas do trânsito também, ministro? Muito importante, porque nós estabelecemos um acordo que cada país agora vai estabelecer estratégias para enfrentar o problema dos acidentes de trânsito, os acidentes de motocicleta e a redução de danos às vítimas de acidentes de trânsito, principalmente dos jovens, que são hoje os mais vitimados às mortes por acidentes de trânsito. Já é a primeira causa de morte no grupo de 15 a 29 anos, exatamente pelo crescente número de motocicletas e pela baixa fiscalização, pelas baixas medidas que são adotadas no controle do uso da motocicleta, da associação entre direção e uso de álcool e drogas. Portanto, os países membros do Mercosul assumem o compromisso de internalizar medidas, que são medidas mais amplas das que nós tomamos especificamente na área da saúde, mas que vão permitir reduzir o número de mortes e o número de danos causados às vítimas de acidentes de trânsito. Ministro, eu sei que a lista dos medicamentos ainda vai ser discutida, né? Isso. Medicamentos estratégicos, mas o senhor pode dar um exemplo assim para a população entender que tipo de medicamentos são esses? São doenças raras? Seriam doenças raras? Que tipo de doença? Medicamentos que custam quanto? Medicamentos que hoje eles conseguem comprar onde? Eu consegui onde? São doenças como, por exemplo, doença de Goucher, cujo medicamento pode chegar a custar 200 mil dólares por paciente. E um número muito pequeno. No Brasil, nós temos cerca de 350 pacientes. Então, em países que tem 2, 3 milhões, você vai ter 2, 3 pacientes. Eles comprando sozinhos, eles vão pagar muito mais caro, porque o poder de compra é diferente. Então, eu estou dando exemplo, mas eu posso pegar esclerose múltipla. Nós vamos agora definir. Cada país vai olhar a sua lista, vai ver aquela que ela tem mais dificuldade, aonde você só tem um fornecedor do medicamento e, portanto, você negocia com mais dificuldade quando um certo fabricante tem a patente. Então, ele entra com mais força na negociação. Então, cada país, essa é a lição de casa, vai agora identificar quais são os produtos. Praticamente todos nós já sabemos quais são aqueles que são mais críticos. Mas nós vamos harmonizar e vamos estabelecer quais são os produtos. Não escolheremos muitos, não. Escolheremos alguns para começar essa estratégia de compra conjunta no âmbito do Mercosul. E aí, na outra, na judicialização, ministro, como que isso vai ajudar a melhorar? Seriam medicamentos que as pessoas entram na justiça para ter acesso? Tem várias questões. Você precisa liberar o ministro depois dessa pergunta. Porque eu tenho reunião com a diretora-geral da Organização Pan-Americana. Mas vou dar um exemplo. Nem todos os países conseguem ter uma Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, como nós temos no Brasil. Então, nós vamos identificar como se dá o problema em cada país, quais são as medidas que estão sendo adotadas, quais as que precisam ser adotadas, e vamos elevar esse tema para avaliação dos nossos presidentes. Porque, na verdade, ele envolve também a relação com o Poder Judiciário. Ele envolve análise da incorporação tecnológica. Ele envolve sustentabilidade e o uso dos orçamentos públicos do Poder Executivo por outro poder, que é o Poder Judiciário. Muitas vezes, confrontando as regras mais importantes que o mundo trabalha de respeito à comprovação de evidência científica, à eficácia e segurança de determinados medicamentos, vacinas e outros produtos. Portanto, é um problema de saúde pública. E é dessa maneira que nós vamos trabalhar. E se eu só complementar, o relator da CPI, das órteses e próteses, ele fala em criar comitês técnicos no sistema judiciário para poder ajudar nessas decisões de medicamentos e de cirurgias. O que é que o senhor acha isso? Os estados que já criaram no âmbito do Tribunal de Justiça ou do Ministério Público câmaras técnicas, comissões técnicas, envolvendo gestores municipais, estaduais e representantes da Defensoria, do Ministério Público ou mesmo do próprio Poder Judiciário, têm conseguido bons resultados. Não resolve o problema, mas consegue dirimir logo em primeira instância, sem que se chegue a demandar, a judicializar, a entrar efetivamente com uma ação, uma parte dos problemas. Essa é uma das boas medidas que deverão ser adotadas, mas ela sozinha não tem capacidade de resolver. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma excelente estratégia. Só para finalizar, ministro, só os outros acordos, o Sódio, só para dar uma geral do Sódio Mais Acordo. Olha, nós também estabelecemos um importante acordo de redução do teor de sódio nos alimentos industrializados. Uma prática que o Brasil já vem desenvolvendo desde 2013, que já resultou na retirada no Brasil de mais de 7 mil toneladas de sal dos alimentos industrializados, que até 2020 vai chegar a quase 30 mil toneladas retiradas. Porque nós temos um objetivo, todos os países, de atender até 2020, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é de reduzir o consumo diário de sal a 5 gramas diária. Hoje o Brasil está na faixa de 12. E todos os países do Mercosul, de alguma maneira, têm níveis bastante elevados. Portanto, cada país vai definir agora quais são os produtos principais, de acordo com seus hábitos alimentares, com a produção, com o tipo de alimento industrial que é comercializado. vai estabelecer metas progressivas e o importante é que todos nós enfrentaremos as doenças do aparelho cardiovascular, a hipertensão, o infarto, produzindo mais saúde. Estamos mexendo nos temas da prevenção. Isso é muito importante porque normalmente a gente ficava discutindo como é que a gente faz com o TI, como é que faz com a ambulância, como é que faz com a assistência. E agora nós também estamos tendo um espaço muito significativo para tratar dos temas da prevenção. como é o caso da epidemia de partos cesarianas, que hoje está presente também nos demais países do Mercosul, como é o caso da redução do açúcar e do sal, como é o caso do controle da obesidade, particularmente na infância e na adolescência, que é um outro acordo que nós estabelecemos de trabalharmos juntos regulamentação de publicidade, cantinas saudáveis, promoção da alimentação saudável, porque senão nós vamos viver cada vez mais, mas ter uma população que envelhece com uma carga de doenças crônicas, com diabetes, com hipertensão e outras doenças extremamente significativa, tirando a qualidade de vida e trazendo um peso significativo para os nossos sistemas de saúde. Portanto, o Mercosul, unido à Organização Pan-Americana, a Organização Mundial de Saúde, hoje tem uma agenda estratégica de saúde pública. Tchau, tchau, tchau.